Olá meus amiguinhos, tudo bom? Deixa eu comentar uma coisa o seguinte com vocês Saiu uma pesquisa agora presidencial para 2018, foi recente Agora saiu dia 13, dia 14 de fevereiro Mostrando o Lula liderando Nossa, o Lula liderando? Puta que pariu Como é que o povo não gosta dele mesmo, hein? Puta que pariu, só porque morreu a Marisa? Gente, não tem nada a ver, não é porque morreu a Marisa, faleceu, né? De AVC, né? Semana passada Não é por causa disso que o povo tem que ficar se comovido Não é só o povo e a mídia tem que ajudar pra isso também, não Eu acho meio ridículo isso Isso aí chama-se vitimismo também, chama-se de coitadismo Tem que acabar com isso, tem que parar com isso, gente Não é porque o Lula, não é porque perdeu a mulher Perdeu o recente memória dele, que ele agora é o coitadinho, é inocente Aí o Sérgio Moro não pode condenar, tadinho, não pode condenar ele Ele é inocente, inocente é o caramba, amigos Para-se de usar o caso como pra fazer de coitadismo Eu vejo muitos vídeos aí do canal da esquerda Desses canais aí, né? Que até eu sigo, lógico, eu tenho que seguir, né? Porque eu posso não concordar com eles Mas eu sigo pra saber o que eles estão falando Pra pegar informações também, é importante Nenhum canal do YouTube que você não concorda, que você não gosta Mas segue, pessoal, se inscreve também Pra vocês pelo menos verem o que eles estão falando Pra você ter uma opinião depois, no final Beleza? Então é o seguinte Aí tem um canal do YouTube aí Que é o Notícias Comentadas O outro eu não lembro qual, né? Que é o Telcigo Que eu não concordo que eles falam Que o Lula foi vítima da extrema direita Foi vítima do Bolsonaro Foi vítima do Sérgio Moro Sabe? E tá muito ridículo isso Tudo é vítima desses caras, né? E falando que é vítima dos militaristas Dos extremas direitas Dos homofóbicos Dos racistas Dos fascistas Ai, eles são vítimas disso Sabe? É muito vitimismo, entendeu? E outra coisa, amigos Não tem nada a ver Entendeu? Aí falam que a mulher dele morreu Porque foi vítima dele Não foi nada a ver, amigos Entendeu? Ai, porque ela sofreu AVC Porque ela ficou muito nervosa Pode até ser Porque às vezes não é fácil Quando você tem uma família Você não sabe Você não vê que é fácil Não é fácil você passar por situações Eu entendo Eu sei É difícil Mas eu não concordo É que o pessoal fica falando Umas besteiras aí Umas asneiras aí Que não tem nada a ver, amigos Entendeu? Lógico que todo mundo da família Tem sujeito Tem um AVC Eu sei É nervosismo É preocupação Pode acontecer comigo também De nervosismo que eu passo Que não é fácil Muita gente tá desempregada aí E tudo bem A mulher do Lula morreu De negócio cerebral Neuricelebral Agora vamos fazer uma pesquisa Estatística aí Vamos levantar uma estatística Vamos ver quantos brasileiros Quantos brasileiros aí Milhares Que usam SUS, né? Que é de primeiro e cimo mundo, né? Já que não tem tanta fila, né? Tô brincando Tem sim, é um absurdo Ver quantos brasileiros E brasileiras Morreram De neurisma cerebral De AVC Nesse momento Até agora Vamos ver quantos morreram Milhões Quantos morreram Por estar desempregado Por ter contas a pagar Por estar com muitas dívidas Por nome do Serasa O penhorado no banco O banco vai tomar todas as coisas Gente que não tem nem dinheiro Pra pagar a minha casa Minha vida que ganhou Que aquilo foi uma enganação Que não consegue pagar O financiamento De um carro Quanta gente Tá com dor de cabeça Correndo risco Também tem o neurisma Não consegue pagar Uma passagem de ônibus Tá caríssima E desempregado Meu caso Sei lá Quatro e cinquenta Aqui em Campinas, amigos Eu não sei qual é Na cidade de vocês Aqui tá quatro e cinquenta, amigos Quanta gente não tá conseguindo pagar Quanta gente tá passando Por nervosismo Quanta gente tá conseguindo Mais emprego Quantas vezes o pessoal Vai entregar o rio As empresas fecham as portas Na cara Fala que não Não tem vaga Não tem demanda Ah, porque não tem experiência Não tem experiência Não, a gente não tem curso Em tudo É formado Porque não tem experiência E não pega Nem olha pra você Quanta gente tá sofrendo Com isso, amigos Quantas pessoas Estão sofrendo, amigos Estão sofrendo E de repente chega lá E adoece Sofre uma fordor de cabeça Entendeu Quantas pessoas, amigos Quantas pessoas morreram Já morreram Pessoas pobre Pobre no SUS Que morreram Neurisma cerebral Faleceram Quantas pessoas Essas sim são coitadas, amigos Essas sim são coitadas pra mim Essas que eu tenho pena São nossos irmãos Trabalhadores Entendeu Não só a mulher do Lula Não é só a esposa do Lula, amigos Amigos, para com isso Para de tratar ela como coitada Não é só ela que é coitada, não Ela pode até ser Porque tá sofrendo A minha marido Tá sendo perseguida Mas quantas pessoas de bem Também morreram Quantas pessoas de bem Trabalhador Desempregado Morreram De aneurisma Hein? Quantas pessoas morreram De aneurisma De ver seus parentes A gente queria perder a mão Perder a vida na mão de bandidos Vagabundos Que é tão defendido aí Por Por Os humanistas aí Por Por os politicamente corretos Como a gente fala É defendido ainda Pela mídia Mídia suja Podre Hã? Quantos estão sofrendo Neurisma Morreram E quantas pessoas É isso que eu quero saber Faz um levantamento aí Não é só a Marisa, não Pare de tratar o caso da Marisa Como se fosse uma única, não Isso é coisa de mídia também Mídia suja Podre Imunda Porca Chapa branca Vendida Quantos comentários eu mando Para a rádio e não lê Eles não lê meus comentários Porque eu falo a verdade Eu não fico De brincadeirinha, não, amigos Chega de brincadeira Ninguém sabe para brincadeira, não Boa Tomar no cu, viu Que raiva Que ódio Sabe Então pare de tratar o caso dela Ai, como coitada Ai, tadinha da Marisa Eu vejo muitos canais do YouTube Dando uma de coitada Ai, porque você é muito chato Você é muito fascista Seu Seu fascista Tá bom Sou fascista, então Sou fascista justo Um fascista justo eu sou Então Ai, seu fascista Vou te pegar Então me pega Seu chato Tá bom É assim, então As coisas É assim, então Então é isso, amigos Tá bom Eu tô achando ridículo isso, amigos Ridículo Esse povo parece que não acorda Então é o seguinte, amigos É isso que eu falo Eles tratam a Marisa Como uma coitada Tadinha Ai, o que acontece? Ai, o Lula Tá liderando as pesquisas Ai, tem a gente lá Alegre Pulando de alegria Ai, o Lula O Lula vai tá na pesquisa Ai, ele vai ganhar 2018 Ai Vai tomar no cu Gente Cuidado que essas pesquisas Pode ser fraudulenta Entendeu? Então é isso, amigos Tá bom? O pessoal trata O caso da Marisa Como se fosse Uma coitada Coitada Mas e milhares de povo brasileiro? Vamos pensar que cada pedrinha do trilho aqui São milhares de povo Que morreram Nesse momento E aí? Eles não são coitados também? Não, não tão sofrendo também Não, não são vítimas Né? Como vocês gostam de falar Que o bandido é vítima da sociedade Tá? E quantos milhares de vítimas da sociedade E bem que tem? Também são vítimas da sociedade Não é só o malvado não O bandido não Que é só vítima não Beleza? Falou, amigos Abraços E até mais